A reunião por videoconferência com o ministro Luiz Roberto Barroso do Supremo Tribunal Federal atendeu um pedido do deputado Hilton Aguiar, que encaminhou o ofício ao STF solicitando uma audiência para discutir sobre a atuação dos órgãos ambientais na região do Tapajós. Quero lhe agradecer de coração mesmo a sua atenção especial com o povo da nossa região. Eu confesso que todos nós estamos muito felizes com a sua iniciativa de nos atender. Isso aí é um clamor não é meu, é da sociedade, é do povo da nossa região. E o senhor peça de imediato a suspensão dessa violência que está acontecendo na nossa região antes que aconteça tragédia pior do que já está acontecendo aqui na região. O ministro Luiz Roberto Barroso deixou claro que não concorda com a violência nem a destruição de equipamentos durante as operações ambientais. Está em área indígena demarcada, mas violência não tem meu apoio não, acho muito pelo contrário, é uma forma pacífica e, se possível, criando alternativas de sobrevivência para essas pessoas. Além do ministro Luiz Roberto Barroso do STF e do deputado Hilton Aguiar, participaram da reunião virtual Advogados de Itaituba e Novo Progresso, profissionais que conhecem de perto a realidade desta região. Realizamos a reunião por videoconferência com o ministro Luiz Roberto Barroso, ministro do STF, reunião essa conquistada com muito empenho pelo deputado Hilton Aguiar. Nessa oportunidade tivemos a chance de relatar para o ministro que nem mesmo a instrução normativa do IBAMA tem sido respeitada pelos agentes no ato da fiscalização. E por que isso? Porque a destruição e inutilização de equipamentos deve ser a exceção. E, infelizmente, todos sabemos que, nos últimos tempos, isso tem sido a regra. O advogado Fernando Brandão, especialista em direito criminal e ambiental, atuou na audiência representando a assessoria jurídica do deputado Hilton Aguiar. Brandão falou da decisão do ministro do STF, que resultou na operação dos órgãos ambientais na região. A reunião por videoconferência conquistada brilhantemente pelo deputado Hilton Aguiar com o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, o relator da DPF 709, a qual originou nessa decisão que ocasionou toda essa operação das forças nacionais, do IBAMA, da Polícia Federal, do ICMBio, na Reserva Munduruku, foi argumentada por vários profissionais do direito, levando informações preciosas pro ministro Barroso, a qual ele ainda não sabia. Ele é um operador e um guardião das leis. E nós levamos pra ele a forma truculenta, com excesso de rigor, com uso de muita violência por parte das autoridades policiais que ali estiveram. Isso nós não podemos concordar. Luciane Oliveira, representante da OAB Subsessão de Itaituba, defendeu os interesses dos trabalhadores da mineração e elogiou o deputado Hilton pela iniciativa de acionar o Supremo Tribunal Federal. Eu gostaria de agradecer, em nome de toda a OAB, o deputado Hilton Aguiar, que nos propiciou uma reunião hoje com o ministro Barroso, onde nós pudemos apresentar as demandas a respeito das fiscalizações que têm ocorrido no município de Jacareacanga e Itaituba. O ministro ficou sensível a toda a situação e prometeu avaliar todas essas arbitrariedades que têm ocorrido. De acordo com o advogado Fernando Brandão, a audiência teve uma importância muito grande para que seja revisto a forma de atuação dos órgãos ambientais durante as fiscalizações. E foram trazidos vários argumentos, principalmente no pedido para que ele também apoie a tramitação do PL-191, para que possa ser feito o uso sustentável da mineração e reserva indígena, mas isso, obviamente, é no Congresso Nacional. O que nós cobramos dele, nesse momento, é que reveja a forma com que seja tratada essas operações. Para o deputado Hilton Aguiar, a audiência com o ministro Barroso foi de grande importância, pois levou ao conhecimento do STF uma pauta que é de fundamental importância para Itaituba e região. Para que ele possa, de imediato, suspender essa operação na região da Itaituba. Mas, acima de tudo, a suspensão de qualquer tipo de queima de máquinas, que é um absurdo o que está acontecendo na nossa região do Tapajós. E eu tenho certeza absoluta que ele nos ouviu, tanto eu como os advogados, e eu acredito que ele se sensibilizou pelo que nós vimos e ele nos garantiu que, imediatamente, vai fazer essa avaliação e tomar uma decisão e eu espero que seja a favor do nosso povo e da nossa gente. Conte comigo! Vamos estar sempre juntos e unidos e fortalecidos em prol do nosso povo e da nossa gente.